Olha ele lá! Eu tô cego! Eu tô cego! Tô cego dos olhos! Eu tô cego! Pula, foi, pula cavalo Pula, cavalo e foi Coração, pula no... Hehehe, boi Vamos lá, rodar! Meu Deus, por quê, velho? Por quê, senhor? Por quê? Eu fui eu que crucificei Jesus Cristo! Fui ele! E tá ali, ó... A vítima... Pode me dizer uma coisa? Eu já tô imitado nessa porra, moro? Cabo! Sumiu! Tchau! Tchau! Tchau!